Lombardi, um homem foi recolhido por um caminhão de lixo em Porto Alegre. Ele estava dormindo dentro de um container e o container começou a ser prensado. Os funcionários perceberam que tinha um homem no meio do material por causa de uma câmera que fica na traseira do veículo. Vamos ver como é que terminou essa história. Atenção. Foi ao olhar as imagens destas câmeras que o funcionário percebeu que havia um homem dentro do lixo recolhido do container. A coleta, mecanizada, é feita por um caminhão do Departamento Municipal de Limpeza Urbana. O processo de retirada leva menos de um minuto. Aqui tem que prestar bastante atenção porque qualquer falha é perigosa. O morador de rua estava dormindo neste container que fica em uma movimentada avenida da cidade. O susto foi tão grande que ele chegou a desmaiar ao ser jogado dentro da caçamba do veículo. Por pouco não foi esmagado pelo triturador. Teve apenas ferimentos leves e segue internado. Porto Alegre tem 2.400 containers como este em 19 bairros. Aqui, as pessoas depositam o lixo orgânico. E é comum encontrar moradores de rua procurando comida, objetos e até passando a noite dentro deles. Eu abri assim e tinha um cacarado dormindo dentro. Aquilo ali, vira e mexe, tem dois, três ali dentro. Este foi o segundo caso registrado em Porto Alegre neste ano. Meu Deus, que loucura. O cara estava dormindo dentro do container de lixo. E aí, a hora que começaram a jogar... Olha, ele foi jogado. Ele desmaiou. Tamanho o susto que ele levou. Foi o que nós acabamos de dizer. É o seguinte, as pessoas vão procurar, os moradores de rua vão procurar comida. Devia estar muito frio. Ele entrou para dormir. Já deve ter feito outras vezes. Antes da chegada do caminhão da coleta, o cara vai embora. Mas que perigo. Meu Deus. Agora eu acredito que a partir de agora, todas as vezes que eles foram recolher o lixo, eles vão verificar para saber se tem mesmo só o lixo ali dentro. Que loucura, hein? Meu Deus. Deu sorte o rapaz ali. Que loucura, né?